Oi gente, tudo bem? Hoje vou fazer um vídeo de um brinquedinho que o meu filho ganhou, achei uma gracinha e é uma ótima dica para quem é mãe de menininho de 4 anos, nessa faixa pré-escolar, porque esse brinquedo aqui realmente está prendendo a atenção do meu filho, meu filho fica sentadinho um tempo, montando e desmontando esse brinquedo, então fica uma dica aí para as mamães que tem menininho, ou até mesmo menina, que se fosse eu criança eu também ia gostar, então esse brinquedo é um quebra-cabeça, o nome dele é monta-máquina, então aqui vem mostrando o que vem, com ferramentas e parafusos para você montar e desmontar, tentar ler pela câmera é difícil, tem que tirar o olho da câmera, bom, ele tem, no caso esse aqui o modelo é um carrinho, mas aqui atrás ele, aqui fala, está vendo, auxilia na concentração da criança, é verdade mesmo, meu filho fica parado, sentadinho brincando com esse quebra-cabeça, então ele, como mostra na frente da caixa, tem quatro modelos diferentes, tem o modelo da escavadeira, britadeira, moto e carro, cada uma tem uma quantidade de peças diferentes, por exemplo, esse aqui que é do carro, tem 25 peças, ele desmonta todinho, está vendo, aqui da moto já são 28, a moto é um pouquinho mais difícil, né, aí aqui tem a da escavadeira, que são 23 peças, tem menos peças, então eu acredito que seja mais fácil de montar a escavadeira, aqui na caixa não tem a britadeira, não diz quantas peças tem a britadeira, bom, então ele já foi aberto, a caixa já não está no original, aqui ainda tinha um papelão prendendo o carrinho, só que já foi para o lixo, então aqui está o carrinho, deixa eu ajeitar um pouquinho mais a câmera, para eu poder ficar com o carrinho mais perto, então aqui você tem a chave de boca, assim, com a chave Philips, né, e tem esse canhão aqui também, basicamente a gente usa só essa ferramenta mesmo, essa aqui é que você não pode deixar seu filho perder, porque tem essa porca aqui e essa aqui da frente só abre com o canhão, essa aqui não entra, então essa daqui se a criança perder não tem problema, mas essa aqui se a criança perder aí o brinquedo já perde um pouco com o interesse, né, a funcionalidade dele, né, então é assim mesmo, você pega aqui, a criança pega e vai desmontando, né, o brinquedo, tá vendo, sai parafuso, aí vai indo aqui e tem uma ordem para montar, sabe, ele tem uma ordem para montar, se você não montar na ordem certa, ele não vai sair, aí desmonta aqui, tá vendo, porque o motor fica preso por dentro, então ele tem uma hora que tem que colocar o motor, senão depois o motor não entra, ó, tá vendo, tem que tirar aqui o estepe, tem que tirar o estepe para poder tirar aqui o paralama, né, então vou fazer o seguinte, eu vou dar um pause no vídeo para eu terminar de desmontar, aí eu monto ele todinho junto com vocês, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então deixa eu tirar esse parafuso e aí eu vou dar um pause no vídeo. Bom, tá aqui ele todo desmontado, né, todas as peças aqui, a gente vai montar. Então, a gente tem aqui o chassi, né, acho que é o nome disso, né, você encaixa embaixo com cima, aí já tem que colocar o motor logo, senão depois o motor não entra, aí você vem com a parte de cima e encaixa, tá vendo? Aí o motor fica preso, não vai sair mais. Aqui o banco, né, aí vem com aquele parafuso comprido para poder prender, prender, prender o banco do carrinho, aí você vai com a, ah, meu filho se amarrou nisso, com as ferramentas, aí fica brincando que ele é mecânico, muito legalzinho. Aí tem aqui o paralama, também tem um paralama certo para cá e outro certo para cá. Aí a criança também tem que perceber isso, né, que tem diferença no paralama, prendemos. Aqui o outro paralama, ah, tem o farol primeiro, tem que entrar o farol, aí depois entra o paralama, aí você vai e põe a porca. Essa aqui que eu falei, que só serve essa, essa ferramenta para fazer isso aqui. Aí tem aqui os encaixes do farol, você põe o parafuso aqui. Aí, cadê o... Ah, tá aqui. Aí você coloca aqui o olhinho do farol. Aperta. Ah, tá faltando o estepe e as rodas. O estepe, o estepe, ele vem assim desmontado, então tem que encaixar um no outro. Coloca aqui com o parafuso. Aperta aqui. Tá firme. Agora as rodas, né? A roda com a porquinha. Muito legal. Eu mesmo acho que eu gostei até mais do que meu filho. Quando chegou, quando ele ganhou esse aqui de presente, eu falei, ah, mas que coisa muito legal. Quando eu era criança, eu era doida para ter um... para ter carrinhos, né? Só que eu tinha vergonha de pedir, porque eu achava que carrinho era brinquedo de menino. Ah, eu tinha vergonha de pedir, mas eu era doida para ter carrinho quando eu era criança. Aí quando eu vi esse aqui, eu fiquei doidinha. Olha que graça, né? Muito legal. E ocupa mesmo o tempo. Ah, para uma criança, para uma criança, assim, pré-escolar, né? Quatro, cinco anos, talvez. Isso aqui eles montam, desmontam, montam, desmontam e ficam alguns minutos mesmo distraídos. Funciona mesmo como diz a caixa, auxilia na concentração da criança mesmo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica, viu, mamães? E se vocês encontrarem para comprar essa coleção, é bem legal, tá bom? Então, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.